Nós temos informação ao vivo pra você, a diretoria de operações de trânsito deu cumprimento a mandados de prisão durante Blitzen. Nesse final de semana, o Tony Black, ele tá ao vivo e tem as informações pra gente. Ô Black, quais os detalhes? Teve cumprimento de mandados de prisão, teve uma série de situações, né, ao longo desse final de semana. Quais os detalhes? É com você. É verdade, minha preferida, e eu me encontro nesse momento exatamente no gabinete do Fernando Aragão. O Fernando Aragão que é o homem que coordena as Blitz aqui da SSP, da nossa Secretaria de Segurança. E ele vai falar exatamente do que você acaba de me perguntar, ou seja, sobre as Blitz, Blitz que aconteceram nesse final de semana, a Blitz que continua ainda a acontecer, porque nós tivemos prisões, tivemos apreensões, e ele é quem vai dar esses detalhes. Bom dia, coordenador, o senhor está ao vivo para o planeta. Eu gostaria que o senhor falasse aí inicialmente, exatamente, dessas Blitz. Eu estou aqui no seu gabinete e lá nos estúdios, Tracy Oliveira, a preferida. Bom dia, Black, bom dia, Tracy, a todos os que assistem, né. Black, na verdade, nós tivemos ações integradas, não somente na capital, como também na cidade de Floriano. Ações essas que foram exitosas, onde nós tivemos 40 prisões por diversos crimes. Entre eles, receptação, né, alguns foram presos, na verdade, 11 pessoas foram presas por força de mandado de prisão. Entre esses mandados, são mandados por homicídio, por roubo, né. Outras pessoas foram presas por embriaguez ao volante, duas armas de fogo foram retiradas de circulação. Então, demonstrando, assim, a importância do trabalho das Blitz, não somente na capital, como também nas cidades do interior. Coordenador, eu gostaria que o senhor falasse aí de uma ação exitosa da polícia, quando tentaram passar por uma barreira, tentaram furar, como a gente diz na gíria, uma barreira. E aí a polícia conteve, a polícia terminou prendendo e apreendendo aí materiais. Exatamente. Hoje, nossas Blitz, elas são na modalidade integrada com a polícia militar e a polícia civil. Hoje, nós temos homens bem preparados, né, um trabalho bem diversificado que acontece ali dentro das Blitz. E em uma delas, ali na ponte Anselmo Dias, né, dois nacionais que estavam num veículo, que, com restrição de roubo, né, que tentou furar uma dessas Blitz, onde equipes do BPTRAN conseguiram segurá-lo, né, e, ao realizarem a abordagem, constatou-se que eles estavam com arma de fogo, tinham feito um roubo, né, numa residência ali no bairro Ininga e, com eles, tinham os bens, né, televisão, joias, celulares, todos produtos de roubo. Então, além dos celulares que eram produtos de roubo, o veículo também possuía restrição de roubo e eles ainda encontravam-se armados. Um deles já apresentava aí três mandados de prisão em aberto contra o mesmo. E essas Blitz vão continuar, coordenador? Com certeza, é um trabalho integrado, Black, que tem dado bastante resultado aí no combate à criminalidade e também, né, é um dos nossos objetivos, que é reduzir a criminalidade e levar paz ao trânsito. É um trabalho que tem dado certo e estamos estendendo aí, é uma determinação do secretário, doutor Chico Lucas, que nós passássemos a estender por todo o interior, por todo o estado do Piauí com esse objetivo, salvar vidas, né, e diminuirmos o número de sequelados nas nossas unidades de saúde, além também de combatermos a criminalidade no modo em geral. E é esse o papel da polícia? Com certeza, levar tranquilidade à sociedade piauiense. Tá certo, muito obrigado ao coordenador das Blitz, Fernando Aragão, que acaba de conceder, portanto, três, minha preferida, essa entrevista para o Balanço Geral, amanhã. Mais informações durante a programação da TV Anteira 10. Trace, minha preferida das preferidas, volto com você. Comanda daí que eu fico por aqui. Qualquer novidade, eu chamo. É verdade, viu, Black? Obrigada pelas informações. Agradeça aí o diretor de operações de trânsito, Fernando Aragão, pela parceria, pelas informações. E realmente tem dado resultado, a gente tem visto isso. É um trabalho pesado, viu, esse da diretoria de operações de trânsito. Tem dado certo, tá aí os resultados, gente. Olha a quantidade de apreensões de prisões. É realmente algo significativo e que faz a diferença no trânsito.